A ideia de levar o Vamos de Ponto é só para quem não tem acesso a essas músicas ouvir pontos, às vezes pontos mais antigos ou pontos específicos de uma casa ou outra, mas esse ponto de manjar que eu vou colocar, desde que eu sou criança eu ouço e todas as vezes, eu mesmo sem querer, eu me imagino, eu me transporto lá para aquele lugar, é uma coisa incrível e eu queria compartilhar esse ponto com vocês porque acho ele maravilhoso. Então, que vocês tenham talvez a mesma experiência que eu tenho todas as vezes que eu ouço esse ponto incrível da minha, da nossa manhã manjar. A lua estava a brilhar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé, Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda, mamãe e manjar Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Eu sonhei Sonhei Estava na beira da praia Olhando as ondas do mar No céu Tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido Todo mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé, Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé, Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda, mamãe e manjar Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Eu sonhei Sonhei Estava na beira da praia Olhando as ondas do mar No céu Tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido Perdido No mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé, Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé, Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda, mamãe e manjar Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Gratidão Tchau Tchau Tchau